Na minha onda, ó Desde segunda-feira, que ela tá me ligando E aí, cartel, qual é os planos? Desde segunda-feira, que ela tá me ligando E aí, cartel, qual é os planos? É na chacra, hit, hall, mulher, que as coisas acontecem É no baile da bixis, que as coisas acontecem Os paredão que bate E várias bunda mexe E várias bunda mexe E várias bunda mexe É os paredão que bate E várias bunda mexe E várias bunda mexe E várias bunda mexe É os paredão que bate E várias bunda mexe É os paredão que bate Solinho, Lito, solinho Desde segunda-feira, que ela tá me ligando E aí, cartel, qual é os planos? Desde segunda-feira, que ela tá me ligando Hoje já é sexta E aí, cartel, qual é os planos? É na chacra, hit, hall, mulher, que as coisas acontecem É no baile da bixis, mulher, que as coisas acontecem Os paredão que bate E várias bunda mexe E várias bunda mexe E várias bunda mexe É os paredão que bate Faz teu nome! Faz teu nome! Faz teu nome! E várias bunda mexe E várias bunda mexe É os paredão que bate E várias bunda mexe E várias bunda mexe É os paredão que bate E várias bunda mexe